Oh glória a Deus! Mais uma vez a oração do meio-dia. Eu quero orar por você daqui a pouquinho. Antes eu quero trazer uma palavra para o teu coração. Eu quero que você já vá entrando dando o seu like. Porque Deus vai falar com você nesse momento, em nome de Jesus. Antes eu quero contar uma experiência. Já vai dando o seu like aí, já vai nos comentários, comenta um monte, manda seu super chat, manda seu pedido de oração e vai ser benção para o nosso canal. Tá bom? Eu tenho cinco pintinhos aqui, em casa. Pequenininhos. E eles ficam presos à noite, porque eu tenho medo dos bichos pegarem eles à noite. Eles são muito pequenininhos. Mas o que me chamou a atenção, todos os dias me chamou a atenção, tanto que eu trouxe essa palavra em relação a isso. Quando eu abro a porta da caixa onde eles ficam com a mãe deles, eles estão piando, 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 piando para sair. E eu abro, tiro a tela da frente, a mãe sai para fora. Quatro pintinhos também saem. Mas tem um que todo dia eu vejo ele. Irmãos, ele não sai sem antes observar como está lá fora. Ele está doido para sair, mas ele sai bem na porta, olha de um lado, olha do outro, olha tudo. Eu até brigava com ele, mas depois eu disse, olha que pintinho sábio. Ele observa, observa, observa tudo. A mãe e o outro, os quatro já estão lá na frente. Aí quando ele observa tudo, ele desce e vai atrás da mãe. Irmãos, eu pergunto para você. Você tem observado a tua situação de forma negativa ou de forma positiva? A palavra de Deus vai dizer que Moisés enviou até a terra de Canaã 12 espias. 12. Esses 12 espias ficaram encarregados de observar a terra. Eles iam olhar como que era lá, se era perigoso, se era difícil entrar, se era difícil invadir, porque Deus tinha promessa que aquela terra era deles. E saiam esses 12 espias e foram para a terra de Canaã. Todos eles foram com a mesma observar. Observar. Eles observaram, ficaram lá o tempo que tinha que ficar e voltaram. A Bíblia vai dizer que 10 chegaram, observaram a terra, mas de forma negativa. Porque eles chegaram até Moisés e disseram, Moisés, desculpa, a terra é boa, mana leite e mel, os frutos são grandes, são bons, mas é difícil entrar. Tem um monte de gigante lá, ô Moisés. Nós não vamos conseguir entrar. Então é melhor você desistir. Eles não só se convenceram que era impossível de tomar posse da terra de Canaã, como fizeram a cabeça de outros também que se revoltaram contra Moisés. Mas teve dois que observaram a terra, viram o tamanho dos gigantes, viram as circunstâncias que eram difíceis, mas do lado positivo. Aí disseram, Moisés, tem muito gigante? Tem. É difícil entrar? É. Por nós, nós não vamos conseguir, porque a terra é boa, mana leite e mel, os frutos são bons, trouxe até fruto, para eles verem o tamanho dos frutos. Mas Moisés, aos nossos olhos não conseguiríamos, mas em nome de Jesus, no nome do Senhor dos Exércitos, nós vamos invadir a terra e vamos tomar posse dela, porque nós não podemos, mas Deus pode. Você está entendendo, irmãos? Aquele grupo, dois grupos. Dez olharam e observaram da forma negativa e dois da forma positiva. Você está entendendo? Muitas das vezes você tem olhado para a tua situação. É perigosa a situação? É difícil? É. É grande e gigante? É. E muitas das vezes você tem profetizado, eu não vou conseguir. E sabe por que você tem perdido a guerra por muitas vezes? Porque você profetiza, eu não vou conseguir. Você está entendendo? Dois grupos entraram na terra de Canaã. O grupo negativo e o grupo positivo. O grupo que olhava com os olhos carnal e o grupo que olhava com os olhos espirituais. Enquanto você olhar para a tua situação com os olhos carnais, você vai continuar perdendo a guerra. Porque você olha, tem gigantes, o problema é grande, a porta está fechada, a enfermidade chegou e você abre a boca e profetiza. Eu não vou conseguir. Irmã, há dois anjos ao seu redor. Os anjos do Senhor e os anjos de Satanás. Dependendo de como você olha para a situação e profetiza, se você profetizar não tem jeito, você está dando legalidade para os anjos de Satanás. Fazer de tudo para que não dê certo, para que não tenha jeito aquela situação na tua vida. Agora, se você olhar como Josué e Caleb, olhar para a situação, é grande o problema. A luta está grande agora, está travada. Mas nós vamos conseguir, em nome de Jesus, você está dando legalidade para os anjos do Senhor trabalhar a teu favor e te dar vitória. Você está entendendo, irmãos? Olha o que Deus está falando com vocês. Olha aqui, Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Davi estava enfrentando uma das piores guerras da vida dele. Mas ele dizia, eu não posso. Mas o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Você está entendendo o que Deus está falando contigo hoje? Ô, minha irmã, chega de perder guerra porque você profetiza a derrota. Você está entendendo que você profetiza a tua derrota? Você pode até fazer como esse pintinho que eu conto a história. Observar a situação. O que você não pode é pôr o teu coração na situação e dizer, eu não vou conseguir porque é grande o gigante. Como fez aqueles dez espias. Você precisa fazer como Josué e Caleb. É grande o gigante? É. É fortificada a cidade? É. Mas a vitória é nossa. Nós vamos tomar esta cidade porque o Senhor é conosco. Você está entendendo, meu irmão, o que Deus está dizendo contigo? Para de profetizar a derrota na tua situação. Você pode até observar ao teu redor. Mas você precisa observar e profetizar a vitória. Olhar com os olhos espirituais. É isso que Deus espera de você hoje. Porque você está sentenciando derrota. Onde tem condições de Deus mudar. Eita, Deus. Olha o que Deus está falando contigo. Para de sentenciar derrota. Para de dizer, eu não vou conseguir. Em nome de Jesus. Receba esta palavra para a tua vida. Irmã. Que lado você está? Ao lado dos dez espias que disseram, não vamos conseguir? Ou do lado dos dois espias que diziam, é difícil? É. Os gigantes são, grandes são. A cidade é fortificada? É. Mas nós vamos tomar posse dela. Porque o Senhor vai entregar ela nas nossas mãos. Observe isso na tua vida, minha irmã. É isso que você tem que observar. De que lado você está? Do lado positivo? Ou do lado negativo? Do lado daqueles que conseguem? Ou do lado daqueles que não vão nem tentar? Porque tem muitos que nem tentam. Porque observam o tamanho gigante e se entregam no tamanho gigante. Receba esta palavra para a tua vida hoje. É autoridade de Deus sobre a tua vida. Para quem você tem dado legalidade para trabalhar na sua vida? Para quem? Para os anjos do Senhor? Ou para os anjos de Satanás? É você que dá legalidade para eles. Receba esta palavra. Senhor. Palavra gloriosa. Tomei posse para a minha vida. Porque eu estou agora dentro desse estúdio. Matando um gigante, Senhor. Porque o Senhor sabe. Como eu disse para o Senhor em oração. Por mim mesmo eu não conseguia gravar. Mas o Senhor que me sustenta. É o Senhor que me dá força. Que os teus servos, Deus. Assim como eu estou vencendo um gigante. Os teus servos também possam vencer esse gigante que tem se levantado. Tem colocado terror. Tem colocado medo. Tem colocado um problema enorme. Eita, Deus. Mas assim como Josué e Caleb tomaram posse e disseram. Nós vamos possuir esta terra. O teu povo também venha possuir a vitória deles. Independente do gigante. Independente do tamanho do problema. Independente da situação. Em nome de Jesus eu oro. Eu oro por cada pedido nesses comentários agora. Esta pessoa que mandou o seu pedido de oração. Porque não está suportando a luta. Entra com a providência. Fortaleça. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu oro e agradeço. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe sua vida. A vitória é nossa. Em nome de Jesus. Às 18 horas teremos a live da fé. Te convido a participar. 10 horas da manhã entrou um vídeo pequenininho. De um minuto e pouco. Você assistiu? Ah, missionária, eu não assisti. Então vá assistir. Ajuda esse canal a crescer, irmãos. Esses vídeos de um minuto. É justamente para você assistir inteiro. E ajudar esse canal a crescer. Tá bom? Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor, ó. Não é positivo, não é? Dê o seu like. Dê o seu like. Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.